O que é isso? Sim, sim. Desde que ele não cai... Ai, caiu o teu batom. Vou dar mais para ali. Se cai, eu estou perdido. Eu estou a senti-lo preso. Estás? Eu torci o braço. É que ele está solto. Vejo para ele estar mais curto aí. E atrapalha-te. É que não acho que fique mal. Não, não. Só que se calhar... O chave é deste lado também, não? Sim, deixa tudo assim, natural assim. Eu não estou a ver agora nada porque ele está... Estou a levar daquela luz. Olha, mas está a fingir. Eu tenho aí ganchinhos pretos, se for preciso pôr aí algo. E se calhar... Por acaso, para ti vi a ser daqueles meios ladrados. Eu tinha, não sei se os trouxe. Onde é que tens? E na bolsa grande. Essa que está aí. Eu gosto de ter assim... Com um bocadinho de bolsa. Sim, sim. São os castanhos. Eu também prefiro. São castanhos? Ou pretos? Tens pretos e castanhos. Tchau. É nóis gestão! Amém. 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 Amém.